Capítulo 4 Dias e noites em Reims Os costumes, o contador de histórias, o contador de estrelas Antes das cinco horas das lindas manhãs de verão, as imensas áreas de viticultura da região de Champagne começavam a receber os primeiros raios de sol que ajudavam a adocicar ainda mais as uvas que gerariam os famosos vinhos locais reconhecidos por sua qualidade desde os tempos do Império Romano Thomas costumava levantar cedo, mesmo em seus raros dias de folga para perambular pelas ruas e para apreciar o movimento daquela simpática e progressista cidade A vida em Reims não era tão pacata como se poderia imaginar destacando-se aí a pitoresca feira em frente à catedral ponto de encontro de comerciantes, de viajantes, de mercadores de artesãos, de músicos que ali se reuniam para comprar, vender e, mais comumente, trocar mercadorias de toda espécie frutas, verduras, ervas medicinais, armas, peixes, carne de caça tudo se negociava em um ambiente quase que festivo das cercanias de Reims, provinham famílias inteiras de agricultores em busca de remédios, de sal, de tecidos e de ferramentas de trabalho para a barganha, traziam frutas, legumes, mel e vinho tudo isso proveniente do sacrifício a que se submetiam pois, como vassalos, precisavam separar uma parcela do pouco que lhe sobrava após cada colheita para pagar uma série de extorsivos impostos sob a forma de corvéias, talhas e banalidades ao Sr. Feudal portanto, o que tinham a oferecer na feira era sempre pouco e, às vezes, o que foi separado para a barganha era justamente o que faltara nos pratos das crianças durante aquela semana se, durante o percurso até a feira, por sorte, encontrassem alguma lebre, javali ou até mesmo um cervo essa caça seria abatida para garantir um poder a mais no entretido processo de troca que se desenvolvia entre os moradores de Reims os viajantes, os clérigos e, ultimamente, a ordem dos cavaleiros templários que faziam daquela pequena cidade uma parada obrigatória ao ir ou vir de Paris Vez por outra, Reims era tomada por um grande número de peregrinos tanto os que ainda mantinham a esperança de visitar a Terra Santa quanto aqueles que retornavam, decepcionados pela tentativa frustrada de chegar à Palestina Somente depois de nove tentativas, de as cruzadas retomarem Jerusalém é que se reconheceu, plena e indiscutivelmente, o seu fracasso era o final do século XIII Jerusalém estava sob total poder dos sarracenos porém, focos de sangrentos atritos ainda persistiam em alguns estados cruzados do Oriente que relutavam em aceitar o domínio islâmico quanta solidão e tristeza as cruzadas causaram às esposas e às mães de Reims muitos de seus filhos e de seus maridos partiram e jamais voltaram A troco de que se partia em uma cruzada? Na realidade, muitos eram os motivos alguns iam pela simples aventura muitos em busca de riqueza outros por reais compromissos religiosos todos, sem exceção, iam em busca de perdão e de expiação de seus pecados muitas vezes após uma negociação prévia com as autoridades clericais como se indulgências fossem meros artigos de livre comércio para muitos, melhor seria morrer em uma aventura por aquelas terras desconhecidas do que ficar ali sendo explorados até o fim dos dias com uma total falta de liberdade inescrupulosamente, decretada não só pela nobreza feudal mas também pelos incontestáveis e cerceadores dogmas religiosos impostos pela igreja pior do que ter a liberdade cerceada era a ausência de perspectivas os limites entre o certo e o errado entre a boa ação e o pecado eram apenas claramente visíveis e delimitáveis aos que faziam parte daquele mesquinho esquema de poder no qual a classe serviçal não tinha qualquer forma de acesso a nobreza e a religiosidade medievais durante séculos expuseram as pessoas de maneira pragmática a uma total submissão por meio de uma série de leis jamais escritas ou organizadas isso causava uma sensação de eterno e irreparável débito em relação a tudo aquilo que o divino oferecia ou seja, uma dívida moral e religiosa imensa progressiva e simplesmente impagável em vida qual seria o destino daqueles pobres coitados tendo como eternos credores o poder clerical e o secular viver eternamente com medo medo de ameaças de cobranças injustas de retaliações medo de tudo, de todos do visível e do imaginário medo da morte, medo da prisão do açoite, da excomunhão medo do diabo medo da fogueira foi uma época de total submissão dos seres humanos a manipulação do medo não faltavam motivos para isso não faltavam manipuladores a perversa caveira envolta em seu manto negro usando com destreza sua amolada e rubra foice materialização de toda espécie possível de crueldade e medo durante séculos desferiu golpes fatais em metade das crianças que chegavam aos dois anos de idade em milhões de jovens em campos de batalha de inúmeras e intermináveis guerras em um sem número de miseráveis que sucumbiam à caquexia por não terem o que comer em famílias inteiras que padeceram de pestes algumas rapidamente fulminadas pela bubônica e outras lentamente devoradas pela lepra o temor e a falta de perspectiva habitavam um espaço muito grande e obscuro dentro das pessoas maior até do que aquele que deveria ser ocupado e iluminado pela luz da esperança e da razão o medo do diabo chegava a ser maior do que a adoração a Deus numa época em que praticamente inexistia qualquer tipo de organização que tentasse promover justiça social não restava alternativa para amenizar tanto o sofrimento quanto o caminhar cego pela senda da salvação proposta pela religião com as tradições de cada povo levando a um inevitável sincretismo a igreja católica tornou-se um grande e seguro porto para uns um fértil e protegido oásis para outros uma poderosa e indestrutível fortaleza para alguns e quem sabe uma Jerusalém celestial para quem assim a enxergasse e nela piamente acreditasse os séculos 11, 12 e 13 constituíram o período de maior expansão e poder do cristianismo foi uma época em que se supunha ser o planeta plano tendo em seus extremos monstros marinhos beirando a abismos colossais os incontestáveis dogmas da igreja colocavam nosso planeta no centro de todo o universo criado por Deus otorgando ao Santo Papa a una representação do Santo Criador da Terra ele só ele além do próprio Deus possuía a divina capacidade de nos salvar indignos mortais rodeados de pecados por todos os lados foi justamente nessa época que mais se construíram igrejas catedrais abadias mosteiros e conventos em toda a história nunca as famílias e as corporações dos pedreiros livres trabalharam tanto com a construção da catedral em ritmo acelerado Reims vivia momentos de alvoroço com as hospedarias lotadas ferreiros como Aldebert trabalhavam ininterruptamente moldando ferraduras em ferros em brasa garantindo grandes cavalgadas aos viajantes coreiros como Alain ofereciam resistentes e confortáveis celas verdadeiras obras de arte como o selim duplo especialmente encomendado por Elion para levar sua esposa Clare a passeios nos finais de tarde de domingo pelas verdejantes planícies de Reims recobertas de parreiras mercadores como Anuar o egípcio Heidron o sarraceno e Zohad o persa por sua vez traziam variadas mercadorias fantásticas histórias e conhecimentos de terras longínquas em meio a esse furor todos os preços subiam inclusive os dos serviços especiais oferecidos em discretos prostíbulos como a casa de Madame Albertine na periferia da cidade local conhecido com detalhes por Thomas que por sua assiduidade recebia descontos especiais por parte de Anne Marie Jeanne Mireille e Helena Thomas também ia constantemente a pitoresca e divertida feirinha de fronte à catedral com poucas semanas vivendo em Reims já tinha se tornado famoso como astuto contador de histórias repletas de exageros e inverdades as pessoas divertiam-se ao ouvi-lo contar suas façanhas de maneira quase teatral gesticulando com seus braços musculosos reproduzindo ali em plena praça detalhes de como conseguiu sobreviver as muitas guerras de que participou dos dragões que feriu mortalmente nas florestas ao norte da Inglaterra dos monstros marinhos que abateu durante a travessia nas álgidas águas do mar do norte e de como enfrentava destemidamente qualquer animal selvagem porém sempre ressaltava que os únicos animais que realmente causavam-lhe medo eram os lobos mas para protegê-lo dessas feras o bom criador presenteou-o com a capacidade de correr atrás do vento e sempre vencê-lo antes da primeira curva todos sem exceção riam e aplaudiam o simpático pedreiro com seu sotaque inglês as histórias eram muitas porém destaque se faz jus ao relato da alcateia inteira que Thomas tentou despistar correndo sozinho desesperadamente em noite de lua cheia nos arredores de Eastbourne no condado de East Sussex quando deixava a Inglaterra para vir trabalhar em Reims aliás essa era a história que todos mais gostavam de ouvir para a insatisfação de Thomas que cometia sempre o mesmo erro ao contá-la naquele sábado não foi diferente no centro de um círculo formado por homens mulheres crianças ricos e pobres religiosos e descrentes cavaleiros e ladrões Thomas com desenvoltura movimentava-se como se estivesse em um palco esbanjando o talento teatral aquele divertido e carismático beretão eu corria desesperadamente por aqueles bosques atravessando riachos saltando sobre pedras carregando apenas meu embornal com as minhas ferramentas de mestre arquiteto estava fatigado com meu coração saindo pela boca rezando por encontrar um abrigo o suor já tinha encharcado minhas roupas do que você corria Thomas sempre perguntava um dos entretidos ouvintes quando olhava para trás via apenas aqueles pontos brilhantes movimentando-se aproximando-se rapidamente e inevitavelmente em minha direção e como eram velozes nada os impedia de virem em meu encalço e ao dizer isso causava arrepios principalmente nas crianças que pontos brilhantes eram esses alguém que já tinha ouvido essa história uma dezena de vezes repetia essa pergunta como se tudo tivesse sido previamente combinado era a luz da lua cheia refletida nos olhos daqueles enormes lobos assassinos que me perseguiam implacavelmente encurralando-me por fim no ponto mais alto da falésia de Beach Head o que você fez então para salvar-se conte-nos Thomas conte-nos em alto brado perguntava um aprendiz com a cabeça já cheia de vinho já tinha perdido as esperanças de me salvar no momento em que olhei para baixo e vi aquelas pedras pontiagudas parecendo lanças apontadas para o céu fiquei ali na beirinha daquela enorme escarpa fazendo o que tinha a ser feito rezar para tomar a decisão certa ser devorado pelos lobos ou mergulhar no ar e me espatifar naquelas pedras o que aconteceu então Thomas diga-nos clamavam todos não consigo explicar mas vou relatar-lhes estava à beirada daquela montanha a mais de quinhentos e trinta pés do nível do mar as ondas quebrando sobre aquelas pedras em forma de lances lá embaixo e já tinha tomado minha decisão qual foi Thomas perguntavam entusiasmados não suportaria ser devorado lentamente por aqueles lobos que se aproximavam sei que teria minha garganta dilacerada meu peito arrombado por aquelas garras e por aqueles dentes até deglutirem meu ensanguentado e ainda pulsante coração por fim disputariam entre si as entranhas arrancadas de minha barriga decidi saltar e morrer ao destroçar-me sobre aquelas pedras pelo menos o fluxo e o refluxo das ondas ocultariam para sempre o que porventura sobrasse de meu corpo todos se arrepiavam e vibravam com a emoção com que contava essa história quando enfim acabei minha última oração postei-me de costas ao mar abri meus olhos e vi novamente aquelas luzes brilhantes que já estavam bem perto de mim foi então que virei e me deparei com o inacreditável o que Thomas o que? perguntavam em coro de repente inexplicávelmente o mar se afastou para muito longe quando ainda mais amostra as rochas pontiagudas lá embaixo refletidas pela luz da lua o desespero quis tomar conta de mim pois aqueles pontos brilhantes deslocando-se rapidamente por cima da rala gramagem que recobria as bordas daquele precipício aproximavam-se mais e mais de onde eu estava tinha chegado o momento olhei pela última vez para aquelas luzes refletidas que se aproximavam virei-me e saltei quantas luzes eram Thomas? quinze respondeu rapidamente e continuava a contar aí o impossível aconteceu nos seis segundos que me separavam da morte no meio do mar do nada levantou-se uma onda enorme incrivelmente grande que recobriu por muitos metros acima todas aquelas rochas que lá me esperavam chocando-se contra o paredão de beachhead o violento refluxo daquele vagalhão abraçou-me e levou-me junto com suas águas geladas em direção ao alto mar e depois Thomas e depois tenho a impressão de que o recuo da onda após se chocar com aquela enorme falésia foi tão forte que me arrastou até a metade do canal que separa a Inglaterra da Normandia bom daí então foi fácil completar a travessia a nado completou Thomas sem qualquer resquício de modéstia todos caíam na risada e aplaudiam o destemido e exagerado pedreiro mas naquela tarde de sábado um camarada não tão bêbado levantou a seguinte questão ei Thomas quantas mesmo eram as luzes que o perseguiam naquela noite se não me engano ouvi você dizer quinze posso então concluir que sete lobos eram normais e um era Zarolha perguntou provocativamente Heidron o comerciante sarraceno todos voltaram a rir e Thomas não se perdoando intimamente em cometer tal erro rápido como uma flecha disparada por uma besta respondeu em tom de deboche exatamente deixe-me explicar esse lobo aí foi justamente o que conseguiu chegar mais próximo de mim e sentiu a força do meu direto de esquerda ficando imediatamente cego de um olho respondeu Thomas levantando seu punho e desferindo um soco no ar novamente voltaram a aplaudi-lo e gentilmente Thomas cumprimentou toda aquela gente jurando de pés juntos que tudo foi verdade por aí foram horas de minuciosos outros relatos somente interrompidos por grandes goles de vinho de cerveja e de aguardente de uva por pedaços de pão por coxas de frango e por suculentos pedaços de cerros ou de javalis tudo adquirido com o dinheiro semanal que o pedreiro escultor ganhava nas obras da catedral ali mesmo na feira providenciava para que tudo fosse preparado e servido aos seus irmãos de ofício e aos amigos agricultores e viajantes Thomas sempre foi desmedido também em bondade em simpatia em meio a tanta alegria e muitos copos de vinho depois Heidrun aproximou-se de Thomas e gentilmente falou-lhe desculpe meu amigo Thomas por ter colocado em dúvida seus relatos é que passo o dia inteiro imaginando números e fazendo contas o que tanto calcula perguntou o entregado Thomas tudo o que pode deve ser calculado meu amigo gosto de brincar com os números divirto-me com eles responda-me precisamente o que passa o dia calculando por exemplo quantas abelhas existem em uma colmeia ou formigas em um formigueiro ou quantas folhas há nessa árvore tão frondosa e bela que se posta sobre nós oferecendo-nos refrescante sombra e mais quantas pedras polidas necessitarão ser encaixadas para que um dia esta magnífica catedral esteja totalmente pronta esclareceu Heidrun é só isso que você faz para se divertir em tom jocoso perguntou Thomas durante o dia sim meu amigo Thomas respondeu Heidrun com seu sotaque característico e o que faz a noite para se divertir e relaxar Heidrun agora em um tom carregado de malícia e de curiosidade quer mesmo saber meu amigo Thomas quase que sussurrando perguntou Heidrun lógico que quero se você não se importar em revelar-me seus segredos em sussurros devolveu Thomas à noite meu amigo Thomas eu conto estrelas revelou Heidrun ora seu mercador narigudo e debochado você está zumbando de mim já em voz alta queixou-se o embriagado pedreiro naquele momento aproximou-se Helion e o mercador prosseguiu não estou Thomas acredite em mim vou lhe contar minha história e você vai compreender porque gosto tanto de números e de estrelas nasci em uma tribo nômade em pleno deserto ao norte da África e desde muito pequeno aprendi a me orientar por aquelas vastidões de areia guiando-me tão somente pelas estrelas você não conseguiria imaginar o que é fazer uma travessia de várias semanas pela solidão e monotonia de um deserto o tempo parece nunca passar e para não enlouquecer é preciso manter seus pensamentos ativos os números e as estrelas tornam-se então grandes companheiros e excelentes remédios conte-me mais sobre você Heidrun pois de mim você já sabe muitas coisas solicitou Thomas ajeitando-se melhor sob a frondosa árvore e completando de vinho a caneca de Helion pois a sua já estava repleta aos dez anos junto com minha família depois da mais longa viagem que fiz pelos desertos chegamos a Tanger uma belíssima cidade fundada por fenícios provindos de Cartago e de Tiro lá visitei as cavernas de Hércules que cavernas são essas? perguntou Helion nelas o grande Hércules herói grego descansou antes de cumprir um de seus doze trabalhos de lá partiu para Erítia uma ilha próxima à cidade de Cádiz para facilitar a travessia pelo oceano Hércules ergueu duas monumentais colunas de pedra os rochedos de Gibraltar e de Ceuta estreitando assim o oceano chegando a Erítia Hércules venceu o gigante Gérion o pastor Eurítion e seu cão todos monstros com inúmeras cabeças apoderou-se então do enorme rebanho de bois vermelhos e os levou de volta à Grécia isso realmente aconteceu? perguntou o estupefato Thomas essa história pertence às narrativas dos muitos deuses gregos os feitos de Hércules se bem interpretados por meio de sua rica simbologia podem nos trazer inúmeros bons ensinamentos em tom baixo falou com propriedade padre Gustav que de passagem entrou na entretida conversa dos três amigos e por que não falamos mais sobre esses trabalhos? perguntou Thomas são histórias de deuses pagãos a igreja os considera heréticos olhando para os lados respondeu com cautela o jovem beneditino que em seguida solicitou a Heidron que completasse sua narrativa fiquei extasiado quando vi o oceano pela primeira vez enquanto permanecemos em Cádiz passava horas sentado na praia com emoção disse Heidron já sei fazendo o que contando os grãos de areia e as ondas do mar interrompeu o indelicado Thomas completando com sua estridente gargalhada como conseguiu adivinhar Thomas mas além disso fiz outras observações mais interessantes com ar de mistério devolveu rapidamente Heidron quais? perguntou o curioso pedreiro oportunamente lhes direi respondeu o precavido mercador sarraceno após cruzar seu olhar com o olhar atento do padre Gustav depois de algumas semanas prosseguimos viagem e meu pai foi procurar trabalho em Alhambra na construção do grande palácio passei muitos anos como aprendiz daquela obra monumental mas me sentia infeliz estando fixo em um mesmo local quando terminamos de ajudar a construir a sala dos sete céus e a fonte dos doze leões inspirada na escultura do mar de bronze do templo de salomão decidi partir para trabalhar com o comércio e conhecer todo este continente não consigo permanecer muito tempo em um único lugar sou das estradas das cidades sou do mundo neste momento o jovem padre interrompeu o relato de Heidron gostaria muito de permanecer aqui queridos amigos mas tenho um compromisso com o nosso bispo falou Gustav é uma pena não desfrutarmos de sua companhia padre com extrema cordialidade respondeu Elion até mais ver meus amigos despediu-se Gustav assim que o padre se afastou Thomas deu prosseguimento a conversa jamais se perdeu em suas andanças Heidron com um tom irônico perguntou Thomas já bem embriagado lógico que não amigo Thomas sigo sempre as estrelas e se um dia elas caírem lá do firmamento meu amigo Thomas minha concepção sobre as estrelas os céus e o mundo é um tanto diferente da sua e de tantas outras pessoas como assim interveio polidamente Elion meu amigo Thomas zomba de mim porque fico o dia todo a brincar com números e a noite a contar estrelas na verdade sou um observador cuidadoso e perseverante aproveito a ausência do nosso querido padre Gustav para poder lhes dizer algumas coisas mas lhes suplico total descrição estamos vivendo tempos difíceis e a intolerância facilmente brota dos corações daqueles que menos esperamos trazendo consequências terríveis pode confiar em nós em uníssono responderam Thomas e Elion para mim as estrelas não são apenas luzes pregadas no firmamento pelas minhas observações o nosso mundo não deve ser plano e ainda se eu não estiver errado nosso mundo é que gira em torno do sol depois sou eu quem exagero na bebida exclamou Thomas cale-se Thomas prossiga Heidron tentou consertar Elion ficava na praia em Tanger e em Cádiz observando os barcos que partiam e que chegavam é interessante notar que quando os barcos partem dos portos e chegam a linha do horizonte começam a desaparecer de nossos olhos mas sempre da mesma maneira primeiramente a nave e por fim os mastros se esses mesmos barcos um dia não voltassem diria que teriam caído no fim do mundo ou que foram destruídos por enormes monstros marinhos porém esses barcos voltam e quando o fazem surgem primeiro no horizonte as pontas de seus mastros e depois suas naves isso me leva a pensar que talvez o mundo não seja plano e sim redondo não entendi nada meu amigo Thomas não é você que é muito famoso em saber esculpir status em medidas e proporções perfeitas sem precisar de uma régua ou mesmo de um compasso o homem que mede tudo somente com um olhar em tom irônico perguntou o rei dron até você já sabe disso o homem das estrelas rindo retrucou o totalmente embriagado Thomas com seu peculiar ar de supremacia então responda me uma questão que você tem obrigação de saber respeitável e competente pedreiro se uma pedra polida pesa um quilo mais meia pedra polida quanto pesa uma pedra polida e meia o que? pense meu amigo Thomas pense assalamualaikum sem paciência para aguardar a resposta do rude inglês o cambaleante e simpático comerciante retornou à hospedaria onde costumava ficar toda vez que passava por Reims para toda a cidade e seus castelos suas fortalezas suas abadias seus conventos e seus mosteiros o crepúsculo a despeito de sua beleza trazia medo e apreensão que aumentavam sem parar até a meia noite cada uma das doze badaladas noturnas dos sinos da igreja tinha o poder sobrenatural de penetrar no íntimo das pessoas e soando como a voz de suas consciências fazer terríveis acusações trazendo à tona irreveláveis segredos que causavam desespero e angústia mas não necessariamente arrependimento à primeira badalada as tranças das janelas eram revistas caixas ou armários pesados eram colocados atrás das portas pois não se poderia imaginar quem rondaria as ruas escuras da cidade naquela noite lobos ladrões almas penadas quem poderia entrar de sopetão em qualquer daquelas casas um leproso procurando comida ou um marido que desafortunadamente voltou de viagem ou de uma batalha sem antes avisar a segunda badalada ricos e gananciosos comerciantes nem sempre judeus contavam suas preciosas moedas ganhas ou às vezes extorquidas pela prática herética da usura duramente condenada pelo direito canônico a terceira badalada homens completamente embriagados tentavam entrever através de frestas das janelas das casas das conhecidas e disputadas mulheres da rua de baixo se lá fora havia lobos famintos vasculhando os lixos da cidade invariavelmente lá estavam tornando inoportuna a tentativa de regresso ao lar naquele momento pensando bem era preferível aguardar o amanhecer enfrentar esposas furiosas era com certeza mais seguro do que desafiar lobos em pelo menos um aspecto elas jamais matariam os próprios maridos viúveis era uma condição extremamente degradante principalmente se aquela família não fizesse parte de uma guilda de ofício a quarta badalada parentes e amigos permaneciam como sentinelas em longas noites de velório tão frequentes naqueles tempos de pestes e de guerras intermináveis o fogo de santo antônio tão comum por aquelas bandas levava a morte alguns e aqueles que desgraçadamente sobreviviam a eterna e humilhante mendicância por se tornarem mutilados a quinta badalada tal como as outras coincidia exatamente com os despercebidos porém potentes golpes que aldebert desferia com seu pesado maço sobre pedaços incandescentes de metais na tentativa de transformá-los em outros mais valiosos como o ouro esse trabalho tornou-se uma obstinação para o velho ferreiro a despeito do perigo de ser considerado herético sob a acusação da prática da magia e da alquimia a sexta badalada em noites de lua cheia uivos dos lobos eram ouvidos como se estivessem vagando pelas ruas da cidade e estavam junto com leprosos disputando o mesmo lixo dizia-se que os leprosos não temiam os lobos e que até torciam para que eles os atacassem mas esses não o faziam por repugnância a sétima badalada morcegos e corujas em sinal de mau agudo não paravam de sobrevoar as casas em redor da catedral enquanto isso longe dali poderosos senhores donos de terras e de gente tramavam contra o crescente e sufocante poder da igreja sobre todas as ingerências possíveis da época não havia local ou situação em que lá não estivessem os tentáculos do poder da igreja a oitava badalada trancada a sete chaves em sua casa do outro lado do rio que cortava a cidade elinor velha senhora de origem celta sob a fraca luz de um candeeiro separava folhas e sementes de plantas que jurava ter poder de curar males do corpo e da alma muitos afirmavam que aquela misteriosa mulher com suas longas e asquerosas unhas era uma bruxa cruel com pactos de vida e de morte firmados com o próprio demônio a nona badalada seguia-se o grito de dor de uma mulher que acabava de dar à luz uma criança que só por milagre ultrapassaria os dois anos de vida para que isso acontecesse a família teria de influir positivamente em seu próprio destino clamando pela proteção divina em orações fazendo promessas promovendo procissões de súplicas e generosas e frequentes doações a décima badalada um monge atormentado com o corpo todo ensopado de suor com seu falo em riste tirando-lhe o sono fazendo-o pensar no pecado na luxúria em seios e em quadris de mocinhas que sem saberem inquietavam o espírito e principalmente o corpo do padre com suas pecaminosas confissões a décima primeira badalada as gárgulas pareciam ganhar vida e começavam a movimentar-se no alto das torres e nos pináculos para cumprir seu papel de defender a catedral da entrada das almas penadas e do próprio demônio a décima segunda badalada a hora do demônio estava decretada o príncipe das trevas reinaria a partir de então de forma absoluta trazendo medo insegurança e desespero as pessoas de que forma atacaria quem se salvaria maldita meia noite